Gente, atenção vocês aqui de Três Lagoas, tá? Porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abre hoje, quarta-feira, as inscrições para o curso de eletricista de sistema de energias renováveis. Os alunos vão receber uma bolsa de 800 reais. Eu conversei com o diretor do Instituto Federal, o professor Valderiz, que falou sobre esses cursos. Vamos acompanhar a entrevista. Bem, a gente abre agora na quarta-feira o curso de instalador de placas solares, eletricista de sistemas renováveis. Serão 120 vagas aqui para o Campo de Três Lagoas, do Instituto Federal. É um curso de qualificação profissional para ingressar nesse mercado de placas solares e energia solar. É um curso que vai funcionar às quartas, quintas e sextas durante o período noturno. E sábado vem também, em alguns sábados, para praticar a instalação de placas solares. E tem uma bolsa também para quem vai fazer o curso? Isso, uma bolsa para custear as despesas desse estudante, inclusive, de transporte, alimentação. Um valor de 800 reais, então, para o estudante participar desse curso, que deve ter uma duração de dois a três meses. O porquê desse curso, professor, nesse momento? Olha, a energia solar no país vem crescendo de forma exponencial. Então, há uma necessidade de profissionais nessa área. Então, é um programa do governo federal, chamado Energife, de energias renováveis, para qualificar profissionais nessa área de tamanho expansão. E as aulas vão acontecer aqui mesmo, no Instituto? Isso, utilizamos tanto os laboratórios nossos de eletrotécnica, a sala de aula e os telhados didáticos para a instalação e prática junto às placas solares. É um curso rápido, então? Isso é um curso de 200 horas, então, não é de uma semana, mas também não é de seis meses. É um curso de dois a três meses. Então, tem que ter essa paciência de aguentar esse período, porque é uma introdução, porém, tem um conhecimento já suficiente para o profissional se diferenciar no mercado. É por dia? Quantas horas são? Por dia, as aulas? Das sete às dez e meia, aproximadamente, por dia. Então, quarta, quinta e sexta à noite. E sábado vem aqui também, porque a gente precisa da luz solar em algumas aulas, principalmente na aula prática. Então, também virá o sábado. E quem que pode participar? Pode se inscrever? Olha, qualquer cidadão pode participar, desde que tenha o ensino fundamental. Então, não exige o ensino médio, desde que tenha 18 anos, acima de 18 anos, porque vai lidar com a energia elétrica. Então, não pode ser menor de idade. Esse é o primeiro curso, assim, que vocês oferecem? Ofertamos, no ano passado, 80 vagas desse mesmo curso. E agora, ofertaremos 120. Ou seja, foi um sucesso, no ano passado, os dois cursos que ofertamos. E agora, iremos triplicar, na verdade, aumentar essas vagas. E teremos uma turma em junho, uma turma em setembro, e o ano que vem, em março, mais uma turma de 40 em cada dessas turmas. É interessante, porque atende a necessidade do mercado agora, o que o mercado está exigindo, e, ao mesmo tempo, também oportuniza as pessoas a terem uma qualificação profissional e ainda dá uma ajuda de custo, né? Isso. Tem muita gente que já trabalha com instalação de placas solares, também no Brasil, mas começou de forma até artesanal, sem o conhecimento técnico. Então, há muitas reclamações da forma que foi instalada, de manutenção. Então, não vem apenas para ingressar essas pessoas. Há possibilidade de ingresso também nesse mercado. Mas, para quem já está no mercado, também se qualificar e aperfeiçoar nesse ramo. Como fazer a inscrição? Entre no site do Instituto Federal, www.ifms.edu.br Você vai encontrar essa informação do curso, a propaganda, e ali você entra, e a inscrição, então, vai ser totalmente pelo site. Em último caso, pode entrar em contato aqui com o campus, vir presencialmente aqui no campus Três Lagos, que a gente informa. A inscrição é de graça? Ou paga o valor? Isso. Não, a inscrição vai ser gratuita, e a seleção vai ser via sorteio. Então, não vai ter prova, não vai ter outro método. A gente vai pegar a quantidade de inscritos e sortear dentro dessas 120 vagas. Obrigada, diretor. Certinho, a gente que agradece.